Não temos ainda a identificação das duas pessoas que morreram, sabemos que é um homem entre 40 e 50 anos de idade, a outra pessoa não sabemos se é um homem ou se é uma mulher, a informação ainda não foi dada pelas equipes de resgate. É um trabalho bastante de cachoeiras, em que alguns condomínios e um motel se instalaram ali, muitos curiosos já atrás da cachoeira, acompanhando esse trabalho ali em cima das pedras, todos certamente torcendo pela recuperação da Marília. Agora o Erizer está aqui de volta. Erizer, está me ouvindo? O que você confirmou de informação para a gente? Pode falar, estamos te vendo e te ouvindo. Ele está tentando ainda se comunicar aqui com a gente? Vamos retomar a comunicação já já com o Erizer, ele que foi lá, bem perto do local, onde as equipes de resgate trabalham para pegar informações, ele estava vendo de longe mais um corpo sendo retirado desse avião, mais uma pessoa sendo retirada de lá e ele foi buscar essas informações para a gente. A gente está retomando a... E infelizmente, nesse momento, eu trago a triste notícia de que os bombeiros acabam de confirmar oficialmente a morte da cantora Marília Mendonça. 26 anos de idade, mãe de um filho de quase 2 anos de idade, Léo vai fazer 2 anos agora em dezembro. Infelizmente, a triste notícia que nós não queríamos trazer aqui... A gente está retomando a triste notícia de que os bombeiros acabam de confirmar oficialmente.